A Aviação Garcia Brasil Sul, sediada na cidade de Londrina, no Paraná, acaba de anunciar a aquisição de 49% da empresa de transporte rodoviário Santo Anjo da Guarda, com sede em Florianópolis, Santa Catarina. Com a aquisição, o grupo passa a operar as linhas desta companhia a partir deste mês de novembro. A compra será de 100%, logo que a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, conceder a anuência prévia para a aquisição integral, como determina a regulamentação do setor. Em 2022, a Santo Anjo registrou um faturamento de 3,5 milhões de reais. A empresa transporta mais de um milhão de passageiros por ano, tem cerca de 130 funcionários e continuará sob gestão da Aviação Garcia Brasil Sul, atendendo as principais linhas entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Fundada em 1947 por Herbert Falk, os irmãos Damiani assumiram o negócio quatro anos depois, investindo em frota e adquirindo novas concessões para atuar no transporte de passageiros. Com a Aviação Garcia é uma empresa rica em histórias e que também carrega um forte legado, diz o presidente da Aviação Garcia Brasil Sul, José Boico. Em comunicado ao mercado, a Garcia ressalta que a transação confirma a estratégia do grupo em reforçar as operações em áreas onde já atua, consolidando a sua presença nessas regiões. A Santo Anjo tem forte sinergia com a Brasil Sul, com linhas em comum e outras que passaremos a operar a partir de agora, afirma o vice-presidente Stefano Boico Júnior. A fusão total que pretendemos efetivar logo que a NTT autorizar vai permitir a otimização do serviço e da logística, explica. Sobre novos planos de expansão, a direção da Garcia Brasil Sul informa que aguarda a regulamentação do transporte regular rodoviário coletivo interestadual de passageiros, o TRIP, em análise na tramitação do marco regulatório do setor. Há muita insegurança jurídica por conta desta indefinição e isso trava negociações que poderiam estar em curso, diz o vice-presidente. No caso da empresa Santo Anjo da Guarda, agora incorporada a Garcia Brasil Sul, ele diz que se trata de uma oportunidade de reforçar a atuação do grupo nestes relevantes estados. Pretendemos aproveitar todo o que nao-ral, tradição, experiência da empresa para fortalecemos a nossa posição nesta região, afirma Estefano Boico Júnior. O nosso plantão do Jornal do Canal fica por aqui. A qualquer momento, voltamos com mais informações do transporte rodoviário. Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.